Música Embaquinho na cruz em rússula Querendo saber até onde vai minha confiança Naveguei mais rápido que qualquer um Não queria companheiro algum O vento forte me derrubou Para as fortes ondas ele me jogou Em uma ilha cheguei a me perder Sorte que eu vi o sol nascer Reúna minha força, minha respiração Enfrentou a vida com poder infinito Porque ela começa a brilhar E assim eu posso avançar E as coisas não são completamente aleatórias É um caminho escrito que escreve a nossa história Com a luz do sol brilhando forte Continua a viver Quando no mapa eu desenhei Rotas mais simples eu alcancei Odeio regresso então não vou perder Os mesmos erros não vou cometer Eu não quero fracassar O melhor tesouro ainda vou encontrar O meu olhar não vou desviar Irei seguir a luz que sempre irá brilhar Reúna minha força, minha respiração Enfrento a vida com poder infinito Porque ela começa a brilhar E assim eu posso avançar E as coisas não são completamente aleatórias É um caminho escrito que escreve a nossa história Com a luz do sol brilhando forte Continua a viver Em algum dia talvez no futuro Você também pode se perder no escuro Então eu vou te dizer As coisas que você precisa fazer As coisas ruins nunca deve ouvir Deve sempre olhar pra frente e sorrir Determinação tem até a noite virar E finalmente vai ver o sol brilhar O sol brilhar Eu na minha força, minha respiração Enfrento a vida com poder infinito Porque ela começa a brilhar E assim eu posso avançar E assim eu posso avançar E as coisas não são completamente aleatórias É um caminho escrito que escreve a nossa história Com a luz do sol brilhando forte Continua a viver Reúna minha força, minha respiração Enfrento a vida com poder infinito Porque ela começa a brilhar E assim eu posso avançar E as coisas não são completamente aleatórias É um caminho escrito que escreve a nossa história Com a luz do sol brilhando forte Continua a viver E assim eu posso avançar E assim eu posso avançar A CIDADE NO BRASIL